Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, eu vou rapidinho pro papo com os meus amigos. Esse papo é pra fazer você pensar, é pra fazer você pesquisar. Vai lá no site da NASA, vai ler, vai estudar, não se coloque como cético, não, não existe, não acredito. Vai estudar pra chegar até mesmo a essa conclusão, se você quiser. Mas sem estudar, sem procurar, não vale. Queridões, fala, Petit, o que tu ia falar que eu te cortei? Era um comentário pra retroagirmos em relação ao que aconteceu com o Arthur na Serra. Eu comecei a investigar essa mesma região da Serra da Beleza, onde ele citou esse fato. Onde é a Serra da Beleza? Fica no município de Valença, aqui no sudoeste do estado do Rio. Há três horas de carro daqui. E eu comecei a investigar lá em 82, eu nunca tinha visto nada, mas a primeira noite que eu passei lá acampado eu tive a chance de observar. E justamente quando eu comecei a tentar fotografar, levar equipamento até pra filmar, a gente parou de ver. Agora, a partir do ano de 89, eu tive uma certa intuição de que, depois de tanta investigação, de tanto período lá, ouvindo os casos dos moradores que são as centenas, alguma coisa podia ser mudada. E quando eu comprei o novo equipamento, aí não houve mais esse problema de não se deixarem documentar, ou de não aparecer. E nós obtivemos dezenas de fotografias que estão, por exemplo, no meu livro Oves na Serra da Beleza. E isso aconteceu. Agora, o importante, voltando ao aspecto do que ele colocou, de uma possível interação que você ressaltou, é que, por exemplo, se o objeto estivesse passando na linha do horizonte, na horizontal, com a câmera no tripé, fotografando isso tudo, através de uma exposição prolongada para você ter o registro da trajetória, isso para qualquer pessoa podia dizer, não, se é um avião ou é um satélite nosso que está passando nesse sentido. Só que em várias das fotografias que eu bati e que o outro parceiro, que fez parte das 600 vigílias aproximadamente noturnas que eu fiz ao longo de várias décadas nessa região, começamos a perceber o seguinte, que às vezes quando o objeto estava aparecendo, sendo visto por nós, a gente tinha certeza que se tratava de um UFO, de fato, a gente apertava o boturador da câmera, se o objeto estava na horizontal, ele descia, subia, fazia um movimento em zigue-zague, ou seja, como se querendo mostrar para quem fosse via foto, que aquilo não podia ser um helicóptero, um avião, um balão meteorológico, alguma coisa parecida. Ou seja, esse tipo de interação realmente, com o passar dos anos numa área desse tipo que a gente chama de incidência ufológica, isso às vezes aconteceu não só conosco, como também com outros pesquisadores. Os contatos do Petit apareceram na sua tela aí no terceiro bloco, agora no início do quarto bloco, vai conferir tudo isso que ele está falando lá, vai lá no site dele, vai onde... No Facebook, é fácil me achar. No Facebook, procura o Petit aí na internet, e vê essas fotos para você tirar suas conclusões. Isaías. Bom, não restam dúvidas de que nós estamos lidando com uma inteligência muito avançada. E o mais interessante, quando a gente ouve o Petit e o Arthur relatarem esses casos, é que, ora, tais fenômenos aparecem de forma sólida. Uma nave sólida, como foi o caso de Roosevelt, em 1947. Ora, o fenômeno aparece como espectro. É uma luz que muda de forma, meio plasmática, alterando sua densidade. Então, eu fico pensando, na verdade, e aí voltando um pouco no segundo bloco, quando a gente falava sobre a questão da nomenclatura, se é extraterrestre, se são anjos. Eu acho que a questão é nomenclatura mesmo. A ciência sempre vai tratar como extraterrestres. Mas, não vejo nenhum problema de nós tratarmos isso como seres de outras dimensões, porque até mesmo por conta das descobertas da física, a teoria das cordas, ou seja, o universo tem dobras dimensionais. Então, acredito que é possível eles viajarem fora do tempo e do espaço. Uma viagem quântica que lhes permitam chegar aqui em frações de segundos, quando, na verdade, nós, sei lá, levaríamos anos luz para chegar até lá onde eles estão. Então, a questão toda é a seguinte, estamos diante de um fenômeno inegável. Hoje, a pergunta inteligente não é se existem seres de outros planetas ou se existe OVNIs, porque as pessoas ainda insistem em perguntar se essas coisas existem. A pergunta não é mais essa, a pergunta é o que, de fato, são? E qual é o ano em que faremos contato? Qual a intenção? Por que uns veem e há casos em que três, quatro, cinco pessoas estão no mesmo lugar, duas veem e outras não veem? Uma vê e as outras não veem? Então, a questão toda é essa. Queridos, a gente estourou tudo que era possível, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana. A gente fica devendo aqui falar de Roswell, falar de Varginha, que eu acho que é o caso mais polêmico que existe no Brasil, mas eu prometo que a gente volta para falar sobre isso no outro dia. Obrigadaço, foi muito legal bater esse papo com vocês. Eu que agradeço. Legal. Queridos, a gente termina o Cabeça para Cima com um pouquinho de música. Quem canta para a gente é a Jane Gomes. Em Deus, posso tudo conquistar, provar das bênçãos sem medidas, testar a minha fé, passando dentro do fogo, voar no infinito, depois que recebi renovo. Sem Deus, eu sou tão limitado, vivo os sonhos mais frustrados. Não sei me comportar diante da diversidade, sou como flecha aqui, fora do alvo foi lançado. Por isso eu não vivo longe desse Deus, invisto toda a minha fé no grande Deus, vivo o esperimento. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.